Fala galera, beleza? Estamos aqui com mais um podcast no Uniprocessos Eu sou o professor Cenoura Estou aqui com o meu grande, grande amigo Professor Marco Gusmão Beleza cara, tranquilo? Estamos na área, estamos juntos Para mais um podcast, trocar uma ideia E esse podcast aqui é diferente Porque a gente vai falar especificamente Sobre a segunda fase do AB em Direito Penal É um tema que a gente gosta Só um pouco A gente gosta desse tema E o objetivo é a gente conversar com o pessoal Mostrar para o pessoal por que as pessoas Escolhem Direito Penal Para fazer como matéria de segunda fase Muita gente pergunta para a gente A gente está dando aula na primeira fase O pessoal pergunta Vale a pena eu escolher penal? Vale a pena eu escolher tal matéria? Outra matéria? E aí a gente sempre tem as nossas dicas ali O que fez você escolher penal Para fazer a AB? O que fez eu, por exemplo, na minha época Não escolher penal para fazer? Então, cara, isso eu acho que vai ser o tema Dessa nossa conversa aqui E aí para começar Para a gente desenvolver um tema aqui Já do início Fala para o pessoal, Marcão Porque o pessoal me pergunta muito E eu acho muito massa Que tu faz um trabalho maravilhoso Fala para o pessoal como é que é Antes de começar a falar Sobre a escolha da matéria em si Como é que é Uma parte que eu acho fundamental Fundamental para a segunda fase Que é a tua marcação Que tu faz no Vadimé Cara, isso aí você é um mestre da marcação Entendeu? E cara, eu acho isso sensacional demais Explica para o pessoal Cara, a galera Primeiramente Tamo junto aí mais uma vez Não é isso? Salve, salve Salve, salve, galera E aí, saca só Eu sempre pergunto Para o pessoal E aí, quem que é o seu melhor amigo Na hora da prova e tudo mais E aí o pessoal fala Não é Deus Eu falei, eu já te falava Bom, Deus é o nosso melhor amigo Em todos os momentos Não é mesmo? Agora, na hora da prova O seu melhor amigo É o seu Vadimé Não é isso? Até porque O pessoal tem muita preguiça E aí eu acho que Até falta de manuseio Mesmo Durante a graduação Manuseou pouco E tudo mais Do Vadimé Você tem que conhecer o material Que está na sua mão Você tem que pensar Na ideia do seguinte Bom, tempo Gestão de tempo Na prova da UAB É fundamental Fundamental Não dá para você Chegar em 5 horas de prova Fazer a peça em 4 horas Que está muito exagerado E deixar uma hora Para fazer 4 questões Que são 8 itens no caso Não está Não tem condição E aí a marcação Ela entra exatamente Como uma das ferramentas Da gestão de tempo Então a gente pega Faz a marcação direitinha Dos fundamentos da peça Que eu vou ter que utilizar Que a FGV cobra no espelho E colocar lá As teses de mérito As teses preliminares Antes disso Cada uma tem sua cor Não é isso? Um sistema Com a colorida ali Para você identificar Na prova Você vai ver que Seu Valdemar Ele começa branquinho Na primeira dia de aula E termina só o carnaval No último dia Colorido mesmo Mas assim Lembrando que A gente marca de acordo Com o que é autorizado Pelo edital do exame Ele fala que não pode marcar De maneira tendente Não é isso? A estruturar a peça Mas a gente não estrutura a peça A gente faz os fundamentos Por exemplo Todas as peças Todos os fundamentos De peça estão marcados de azul Só que você vai ter que achar O fundamento correto Da peça que você identificou Não é isso? Vamos lá Identificar uma tese de mérito Por exemplo Para eu colocar lá Uma tese subsidiária No caso das alegações finais Vou colocar tudo lá Tudo isso marcado Gestão de tempo Abriu O clipezinho Já está lá na página Não é isso? Primeiro marcar texto Na página Segundo O clip lá Com a cor correspondente Você abre na página certa A gestão de tempo Conhecer o material E E mais direto Nos pontos Para responder Ou seja A marcação bem feita Faz o caba ganhar tempo Na aula da prova Faz E não só Na peça Porque ela também serve Para as questões Eventualmente A mesma coisa Que vai ser perguntada Na peça A gente vai ver perguntado Nas questões Exatamente A gente vai falar Sobre as questões ainda Também E Cara Agora sim Vamos falar sobre O penal ensina A gente sabe que penal É melhor matéria Todo mundo sabe disso Penal é muito melhor Do que qualquer outra matéria Qualquer outra Que é chuveiro molhado É isso Fala que penal é melhor matéria Respeito as outras matérias Respeito Com todo o respeito Data vênia Penal É um milhão de vezes melhor Mas tirando isso Por que o aluno Escolheria fazer a peça A segunda fase Em penal E aí A gente estava conversando aqui Antes de começar E uma coisa que a gente viu Em comum As pessoas perguntam para a gente Professor o que você acha Eu faço a segunda fase Em penal Ou em tal matéria E aí A gente sempre tem uma resposta Que cara Coincidentemente A gente dá a mesma A gente descobriu aqui agora Fala aí qual que é a resposta Que a gente dá quando perguntam A questão é afinidade Afinidade Até porque Por exemplo Se você escolhe Igual a gente falava Se você escolhe uma matéria Que não é uma matéria Que você tenha Pelo menos afinidade Eu não digo Afinidade é pelo menos assim Ter pelo menos a mente aberta Um raciocínio jurídico pronto Para aquela matéria Pelo menos aquela Eu não sei Saber é outro assunto A questão é Ter pelo menos a porta aberta Beleza Uma prova dessa Por exemplo Vou pegar uma matéria Que eu não tenho afinidade Aí Se eu chego na questão Número 3 Da minha prova Olho E falo Não sei Não sei nem Oncotô Minha esposa lá de Minas Ela fala assim Oncotô Pronto vou Não sei Não sei Oncotô Nem pronto vou Não sei por onde eu vou Apagou a luz Essa hora Apagou a luz Agora A pergunta é A afinidade ela faz você Você sabe acender a luz Ou você Não sabe onde está o interruptor Porque se você não saber onde está o interruptor O escuro vai continuar É simples Pois é Eu falo para o pessoal Qual matéria você vai escolher Qual você mais gosta Porque o pessoal pensa assim Ah vou escolher a matéria Que tem menos peça Ah não Vou fazer a prova da segunda fase Em tal matéria Que tem menos peça Para estudar Mas se for a matéria Que você não gosta Se for a matéria Que você não gostou Na faculdade Não consegue estudar direito Essa matéria Tem dificuldade Se você escolher essa matéria Só porque ela tem menos peça Você vai se lascar Imagina a tortura que vai ser Você ficar dois meses estudando Essa matéria Sabe Uma matéria que você não domina Não sabe acender a luz Se cai uma questão E o pessoal pensa só nas peças Mas tem as questões Cara Vão ter lá questões Sobre essa matéria Discursivas Sobre essa matéria Então O ideal é a pessoa escolher a matéria De acordo com a afinidade mesmo Qual a matéria que você mais gosta De estudar Qual que é a matéria Que você sabe para onde correr Se o bicho pegar Então você está fazendo a prova Pô Tem um assunto aqui Que eu não sei muito bem Sobre esse assunto Mas eu sei tangenciar aqui Sei ali Eu sei mais ou menos Pronto Qual matéria que você é assim É essa matéria que você vai escolher Então Quando é que a pessoa vai escolher penal Para fazer na segunda fase Quando eu gostar de penal Cara Pô Qual matéria que você mais gosta Pô Eu gosto mais de penal De todas Pronto Então Escolha penal Agora Ah não Eu gosto mais de tributário Então escolha tributário Ah não Eu gosto mais de civil Escolha civil Eu gosto mais de constitucional Não tem problema Sabe O negócio é Qual que você mais gosta Eu sempre parto do princípio De afinidade mesmo da matéria Porque Às vezes o cara É apaixonado por penal Por um cara Eu gosto muito de penal Só que a matéria tal Tem menos peça Então eu vou fazer a segunda fase Frequente A gente escuta a gente falar isso Aí é um erro Aí eu já acho um erro Eu acho um erro Pode ser que passe Pode ser que passe Vai estudar Mas cara O ideal Para você ter Nada menos contra a correnteza É você fazer Uma prova De um assunto Que você está ambientado Eu vou dar até um exemplo meu Assim Quando eu comecei a estudar Para concurso Até vou entrar no assunto Por que eu não fiz penal Na minha segunda fase Não sabe uma verdade hoje Quando eu estava na faculdade A gente vincula muito O professor à matéria E aí eu Não tinha nenhuma afinidade Com os professores De direito penal Então eu não gostava de penal Na faculdade Nunca gostei Eu terminei a faculdade Não gostando de direito penal E na época da faculdade Eu fazia muito concurso De TRT Então eu estava estudando Muito direito do trabalho Processo do trabalho O professor era muito gente boa Explicava muito bem Eu tinha muita afinidade Com o professor de trabalho Então a matéria Que eu mais gostava Na faculdade Era trabalhista E foi nessa matéria Que eu fiz a segunda fase Logicamente A matéria que eu tinha mais Autocontrole ali Sabia onde estavam as coisas No Vale de Meco Na CLT E aí Eu comecei a trabalhar no TJ Quando eu comecei a trabalhar no TJ Que aí direto no tribunal do júri Eu comecei a ver o penal na prática Aí eu comecei a gostar de penal Aí olha o que aconteceu Eu comecei a gostar muito de penal Muito de penal E eu pensei Eu vou estudar pra maestratura E aí Qual era a matéria que eu Mais gostava Era trabalho Então eu comecei a estudar Pra maestratura do trabalho E aí E eu trabalhando no TJ Que era maestratura estadual E aí eu fui fazer a primeira prova De maestratura do trabalho Quando eu fiz essa prova De maestratura do trabalho Eu vi que era uma prova voltada Pra quem Cara Trabalhava na área Eu nunca trabalhei na área trabalhista Nunca Totalmente específica Totalmente cara Tinha que fazer conta lá De horas extras De férias Não sei o que Porque cara Nunca fiz isso Aí Quando eu olhei as questões De uma prova da maestratura estadual Eu falei Pronto É aqui É isso que eu faço todo dia É aqui que tá Quando eu tenho mais afinidade Então Você imagina Isso que eu passei Fazendo uma prova de maestratura Do trabalho É o que as pessoas passam Quando elas escolhem uma matéria Que elas não tem afinidade Na OAB Na segunda fase Então Ah não O que eu mais gosto é isso Rapaz Olha só Você vai fazer O que você mais gosta O que você tem mais afinidade Entendeu Então se você tá Pô Trabalho Professor Olha só Eu fiz estágio no escritório Cível Pronto Você vai escolher cível Então Você tá acostumado com cível Tem a ambientação já com cível Pô Fiz estágio no escritório lá Que era penal Fiz estágio no TJ Era na vara criminal Então você vai escolher penal Ah não Mas a outra matéria Tem menos peça Meu amigo A peça é metade da prova Tem toda a outra metade Esse é o maior conto do Vigara No exame de ordem Que isso cara Essa matéria tem menos peça É o ponto do Vigara É o ponto do Vigara E assim Você vê nas últimas provas de penal Por exemplo Da OAB O que fez o pessoal sambar Foram as questões Cara Foram as questões Então assim Com certeza A gente fala isso nas nossas aulas Na segunda fase Quem foi nosso aluno sabe A gente fala assim Olha A peça Você vai acertar Cara É muito difícil o cara errar a peça Por conta Nossa eu fiz uma peça totalmente diferente Do que O exame de ordem pediu Porque ele vai te dar lá muita informação A gente tava falando sobre isso Ele vai te levando pra onde ele quer Sabe Te deu a sentença lá Falei Você foi intimado E agora Agora é um recurso Então assim Ele vai te dando Agora O grande Tchan Cara Como é que você faz as questões E aí Se for uma matéria que você não curte Uma matéria que você não tem afinidade Nunca viu na prática Sei lá Nunca manuseou nada dessa matéria Você estudou só Cara Vai ficar assim Pode ser que você passe Lógico que pode Tem gente que passa Mas é mais difícil Até porque a gente pensa na ideia da afinidade Por um outro lado Assim Por vários lados Não só por eu saber De repente me virar Se eu olhar E não souber a questão de cara Mas por uma outra coisa E isso vale pra vida Quando você tá fazendo Uma Você se submete Fala beleza Eu vou estudar pra isso aqui Eu vou me submeter A segunda fase do exame de ordem Ok Deixa eu falar uma coisa Isso vale Por que eu falei que vale Pra qualquer coisa da vida Até se você for fazer um concurso Se você for estudar a série da coisa A questão é a seguinte Quando você olha pra isso Você tem que fazer De repente a coisa já é pesada o suficiente Se você for botar mais um peso Exato Fica difícil Isso Falar beleza Eu não tenho afinidade com a matéria Maravilha Então agora a matéria que eu ia ter dificuldade de estudar Eu vou ter uma barreira Pra começar Pra eu Depois que eu enfrentar essa barreira Aí enfrentar as dificuldades normais Não Da que eu tenho dificuldade Eu já vou mais direto ao ponto E quebro a barreira De ser a matéria que eu não tenho afinidade A que eu não gosto A de ter que me virar em cima dela A ideia Isso é pra vida Isso é pra vida Tirar os pesos A mochila tá pesada Você tira o peso Você não põe mais não É que você falou assim Vamos lá Tudo tá girando em torno disso Você faz as marcações No Wattmeck Por quê? Porque você tira o peso De ter que procurar na hora da prova Você escolhe uma matéria Que você tenha mais afinidade Por quê? Porque você tira também o peso De ter que estudar Cara, estudar pra segunda fase É chato pra caramba Então já é um peso Já é um fardo Você tá ali estudando Ficar duas horas Três horas Estudando Já é chato pra caramba Imagina você ficar fazendo Essa coisa que já é chata De uma matéria que você não gosta Porque tem menos peças Entendeu? Então assim Cara, tem que ser uma Tem que ser coisa muito bem pensada Porque isso pode traçar O que vai acontecer pra frente Tem que ter muito planejamento Nessa parte E aí, Marcos Um ponto que tu tocou Que eu achei interessantíssimo Cara, que Pra concurso também serve Eu já passei por isso Que é você Se familiarizar com o vadmeco Por quê? Hoje em dia Tá tudo muito digitalizado Eu mesmo uso o meu tablet Ali pra tudo Meus vadmecos Estão todos no tablet Minhas leis estão todas Estão todos no tablet E aí, chegando a prova Que eu tenho que folhear O vadmeco físico Eu já perdi um pouco Essa prática Então Que que até Vários amigos meus Que estudam Falam pra mim E eu comecei a fazer E já funcionou Na última prova que eu fiz E que eu aconselho Pro pessoal Que você acabou de falar Já é interessante A pessoa ir estudando Pra segunda fase Pelo vadmeco Que ela vai usar na prova Porque cara Se você Tá acostumado A fazer a peça ali Folhando o vadmeco Achando ali os artigos Chegar na hora da prova Imagina você poder levar O teu material de estudo Pra prova É maravilhoso Aquele que você já convive Com ele Sabe que esse material A gente se estudou todo dia Ele vai estar do teu lado Na hora da prova Você fala Pô isso é maravilhoso Então Um dos erros Que as pessoas cometem Fazendo a segunda fase Do AB É inaugurar O vadmeco Na hora da prova Tirar o plástico Na hora Cara O cara tira o plástico No dia antes ali Faz umas marcações E leva Cara Meu amigo É a mesma coisa que nada Entendeu Eu já fiz uma prova assim Já fui Verde desse ponto Entendeu Era bem verdinho Cheguei que eu fui O vadmeco novinho Fui lá fazer Cara Fiquei perdidinho Aí a outra prova Que eu fiz O vadmeco Todo já Bizurado Entendeu O vadmeco Que eu estudei Nele Cara Era muito fácil De achar as coisas Te dá até uma segurança É Porque você já estava Convivendo com aquele material Na hora da prova Que é difícil Você vai fazer um simulado Aí você Tá lá com o teu vadmeco Aí pô Pô Achei tudo aqui no vadmeco Fala beleza Não vai ser assim não Tomara que na hora da prova O material que eu tenha Seja igual esse aqui Pra me ajudar Pô vai ser esse aí Então Essa é a dica Que a gente está dando O vadmeco Tem que ser o vadmeco Que você está usando Para estudar Então Compre o vadmeco agora Vai começar o curso ainda Na segunda fase Compre o vadmeco Vai criar novinho Para a primeira aula Do Gusmão Não é o Gusmão Branco Porque depois vira o carnaval E aí Durante todo o curso O cara vai estudar Aquele vadmeco E aí Meu irmão Cara É outro peso Que está tirando Que vai ter que se preocupar Como é que vai ter a consulta Na hora da prova É um peso a menos Então Três pesos a menos Que a gente já falou aqui O primeiro peso a menos Quando está com o material Todo marcado Ganha tempo É um peso a menos Porque o tempo é um problema Segundo peso Que a gente falou Escolher a matéria certa Para fazer a prova Porque estudar já é chato Então tem que estudar Uma matéria que você goste Terceiro peso O material que você vai levar Para fazer a prova Tem que ser o material Que você já está estudando O material que você está Ambientado Já está acostumado Com ele no dia a dia Não é isso? Até porque tem outro detalhe Para quem tem a mania De de repente Abrir o VADMAC Um dia antes E tudo mais Deixa eu contar Uma coisa muito importante É Existem uns duendes Na hora da prova Como assim uns duendes? Você vai mexendo No seu VADMAC Procurando Por exemplo O artigo 593 do CPP Os duendes vão lá E tiram o 593 do CPP E você não encontra Simplesmente Sabe o que eu estou querendo dizer? Na hora da prova Você procura as coisas E dar aquele branco Você não vai achar Se a coisa não estiver marcada É simples A gente marca também Porque vai ficar destacada Vai falar Beleza Estou procurando aqui O 593 Maravilha Né? Agora É impressionante Por que eu estou falando isso? Se tem placa Tem história Né? Eu estou Porque não foi nenhuma Nem duas vezes Que chega o aluno Que não marcou direito O VADMAC Para mim Chega E fala Professor Na hora eu procurei Procurei Virei o VADMAC Todinho de um lado Para o outro E não achei Falei Foram os doentes Que tiraram ali Você vê Marcar é importante Né cara? Muito Caramba E assim A gente estava conversando Sobre isso Antes de começar Aqui a gravar Tem algumas coisas Pessoal Que são coisas Meio que óbvias Para a prova Você vai fazer a prova Você pensa assim Cara, como é que eu posso ir Da melhor forma Mais preparado possível Para essa prova Entendeu? E vamos falar Do curso em si O curso vai começar agora Porque falando do curso A gente está falando Sobre essas formas Que a gente vai tratar O curso vai começar agora Dia 8 de abril Isso Inclusive Próxima semana agora Tá? Então a gente inclusive Já está esperando aí Se você não se matriculando Você já está atrasado A partir dessa informação Cara 8 de abril Começa o curso E aí Vamos falar para o pessoal Os diferenciais do nosso curso Porque Tem muito curso por aí Então a gente tem que mostrar Para as pessoas Aquilo que faz o curso ser diferente Entendeu? Que torna o curso especial Para que elas entendam Que elas estão entrando Num lugar Que elas estão nadando Num rio Que a gente já nadou E que outras pessoas Já nadaram E é um rio Que É um rio que Leva para o caminho certo Você vai entrar num rio Lá para nadar Você vai chegar Onde você quer chegar Só que aí que está É igual a nutrição O nutricionista O nutricionista é o seguinte A pessoa vai no nutricionista Quero emagrecer Aí beleza O nutricionista passa lá A dieta Aí a pessoa fica Dois meses sem fazer a dieta E ela fala Tá vendo? Não emagreci nada Esse nutricionista aí Não funciona Não presta Não emagreci nada Fala Mas você fez a dieta Dele direitinho Porque cara Uma coisa é uma coisa Outra coisa é outra coisa Outra coisa é completamente diferente Pois é Então aqui vamos lá Como é que vai ser Marcão Como é que vão ser Esses quase dois meses Que a gente vai ter A prova em maio Não é isso? Isso Como é que vão ser Esses quase dois meses Que a gente vai ter Para a segunda fase Fala para a galera aí Bom A gente já começa Primeira aula aí Traçando Uma das coisas mais importantes Que a gente tem Que inclusive Eu já vou dizer Se você não estiver sabendo A linha do tempo Do processo penal Que é o que eu ia dizer E você já Já pode parar aí mesmo Tá? Porque A identificação da peça Que é a parte mais fácil Da prova Ela passa Por você ter o conhecimento Da linha do tempo Do processo Simplão Direto A linha do tempo Ela é o rito É como as coisas vão acontecer Os atos processuais Que vão acontecer ali E esses atos processuais Deixa eu te contar Uma surpresa Que eu não sei Se você entendeu O que eu quis dizer Alguns daqueles atos processuais São exatamente o que? As peças Da sua prova Olha aí Que surpresa Que surpresa Que impressionante Olha aí Ora, ora Ora, ora Essa eu não esperava Nossa Tem resposta A acusação Que pode ser Uma das peças Da sua prova Tem as alegações Finais Memoriais Que pode ser Uma das peças Da sua prova Tem os recursos Que podem ser Uma das peças Da sua prova Ah, então beleza Como é que eu faço Para eu poder chegar E pensar Bom, nesse momento aqui Que entra a resposta Da acusação E nesse momento aqui Que eu apresento As alegações Sinais memoriais Essa parte É a parte básica E é por onde a gente começa Depois a gente passa Aí para a ideia Da elaboração de peça Eu sei Né Essa situação aí Porque a gente vê muito A gente vê muito Os alunos Vêm falar com a gente E a gente sabe Que tem muita gente Que fez de repente A graduação E não teve oportunidade De manusear uma peça De escrever uma peça E tudo mais Aqui a gente já começa Com a ideia Meio que de Pegar na mãozinha mesmo Tá? Pegar na mãozinha E aí que dá A parte da dieta Fala Faz isso Aí tem os que fazem E os que não fazem Exatamente E você falou Uma parada Que é interessante Olha só A gente não fala As coisas de brincadeira E nem joga a palavra Ao vento não Exato Nada por acaso Entendeu? Não é Você tá falando Treina lá Escreve lá a peça Né Pega o caso aqui A gente cuida Sempre de pegar Uns casos inéditos aí Para poder ter Também Pega alguns casos Da FGV Que é para poder Ficar com a visão Né Apurada Faz aqui ó Treina a peça Treina a questão Marca seu Vai de meca Faz a leiturinha Da lei seca Porque tem muita questão Que você Né É Por mais E eu falo assim Não porque De repente a gente tem O código de cabeça Já Porque já são muitos anos Estudando isso Mas eu digo Para você fazer essa leitura Não para você ter O código de cabeça Igual a gente tem não Porque é tempo Tá É tempo E frequência Eu falo porque A questão é a seguinte Por mais que você Não lembre A hora que você Abrir a questão Ler aquela determinada Situação Falar Eu acho que eu já vi Um artigo que fala Sobre isso aqui E é nesse ponto Que interessa Exato Abrir a peça Falar Acho que eu já vi Um artigo que fala Sobre isso aqui Já fiz uma peça parecida Com essa treinando Entendeu Então Cara Acontecia De a gente fazer simulado Com o pessoal E ter aluno Por exemplo Que responde Só a peça No simulado As questões Não as questões Eu não Estou mais preocupado Com a peça Aí puf Reprova nas questões Cara O treino O treino Ele é O treino Ele vai te fazer Uma preparação Não tem como você jogar Sem treinar Tem gente que chega Na prova da UAB E é a primeira vez Na vida Que vai fazer Uma questão aberta A peça Ele treinou bastante Agora a questão Ele nunca treinou Ele nunca pegou Uma questão De uma prova E fez Escrevendo Sabe Nunca Ele no máximo Ele lia Assim Ah essa aqui Eu saberia responder Ah essa aqui Eu também Eu saberia responder Ele nunca parou Para escrever Ele nunca treinou O tempo dele De escrita Ele nunca treinou O tamanho da letra dele Com quantidade de linhas Nunca treinou Então são coisas Cara Que fazem muita diferença E o nosso objetivo No curso Pessoal É fazer você A gente sabe qual é o caminho A gente já passou Por esse caminho E várias vezes A gente já viu pessoas Passando por esse caminho A gente já guiou Pessoas por esse caminho Então qual que é o objetivo Do curso Tem que ter alguns erros Que não tem como A gente evitar Que vocês comerem Vocês vão cometer E cometendo esses erros Que vocês vão aprender Agora tem outros erros Que vocês não precisam cometer Que a gente já cometeu E tem como evitar Tem como evitar Tem pedra que você vai tropeçar É normal Nesta ali Começando a treinar Você vai estar mais tropeçado Agora Tem coisas que você não precisa errar Você não precisa errar Por exemplo O teu tempo de resposta Na prova Porque isso aí Tu pode treinar Exaustivamente Você não tem Você não Não tem como errar Na hora da prova Respondendo no lugar errado A questão São coisas que são sempre faladas A gente pega Fala e repete Só que na hora da prova Você vai estar muito nervoso Você vai estar nervoso Na hora da prova Eu falei da ideia Dos duendes sumir Exatamente por isso O duende vai estar lá Do teu ladinho Então O que é interessante Primeiro ponto Que o Marcon falou Começa o curso Você já aprendendo Um beabá Do processo penal Que é o rito Do procedimento Porque dentro desse rito Vão estar as tuas peças Esse é o primeiro ponto Então O nosso curso Ele começa Trazendo muita aula Do Gusmão Para quê? Para trazer para vocês já Botar no sangue De vocês Esse rito processual Que é muito importante Muito importante Conhecer o rito processual Porque aí você olha Para um Enunciado de peça Você sabe exatamente Em que etapa Do rito processual O examinador te entregou Ele fala assim Olha Aconteceu aqui A denúncia E o fulano foi citado Toma Te entregou Ele me entregou agora Então se ele me entregou agora O que vem agora? Resposta A acusação Falou Teve a sentença aqui Tu foi intimado Toma Você teve a sentença aqui Foi intimado O que é agora? É uma apelação Então Cara Você saber o rito Vai te dar esse costume De identificar bem tranquilo O que tem que fazer Esse é um ponto Que o Gusmão acabou de falar Um outro ponto Que a gente também acabou de falar É o treino Então O nosso curso Ele tem simulados Ele tem simulados De peça Ele tem simulados De questões Inclusive tem um simulado Que é o último simulado É que nós dois Ficamos na sala O tempo inteiro Durante o simulado Para ajudar O pessoal a responder E aí Qual que é a importância Do simulado Esse aqui eu tenho que falar Qual que é a importância Do simulado Porque É impressionante O tanto de aluno Que não faz simulado Não faz Você marca o simulado A sala tem x pessoas Vem um décimo Fazer simulado Entendeu E aí os que passam São os que fazem o simulado Não é coincidência Porque olha só Quando você faz um simulado Treinando o simulado Você treina o doente Do teu lado Você treina o nervosismo Você vai ficar nervoso No simulado Vai ficar Vai ficar E aí Você ficar nervoso No simulado Não vai fazer com que você Não fique nervoso Na prova Você vai ficar nervoso Na prova também Só que se você fizer Vários simulados Você vai treinar Como que lida Com o nervosismo Então o que não pode acontecer É você chegar na prova E ficar nervoso Falar meu Deus Eu estou nervoso Não estou lembrando E isso te surpreender Isso é uma coisa Que você não saiba Como lidar Isso não pode acontecer O que tem que acontecer É quando você chegar na prova Você vai ficar nervoso Vai Só que você já ficou nervoso Várias vezes Treinando Então você já sabe Lidar com o nervosismo E isso te dá tempo Te dá mais consciência De procurar as coisas No vadimeco Te dá mais noção Do que você está fazendo Tudo porque você fez simulado Então o nosso curso Ele tem simulado Para caramba Fala aí Guzmão Tem simulado para caramba Para que isso Fique sendo treinado Para na tua prova Eu estou não ser surpreendido Não é não? E além da questão do simulado A gente está sempre falando Olha Faz essa lista de questões aqui Vai para casa Faz essa peça aqui Traga para corrigir Para você receber um feedback Para você ter a ideia De como é que está indo E tudo mais Cara Quem faz Segue a receita Do nutricionista direitinho Chega lá Emagrece Simples Chega lá A gente chega aqui E passa uma determinada Um determinado script Para ser feito Tem aquele caminho Que a gente vai ensinando Igual o Cenoura falou Que você vai ver aqui Por que que existe esse caminho? Porque ele foi passado antes Não é porque ele foi pensado antes Ele foi passado antes Exatamente E a gente vai passando E a experiência que vai sendo trocada ali E fala Beleza Aqui Vai por esse caminho Vai por esse caminho E vai seguindo E o impressionante É que Às vezes quem tem dificuldade E tudo mais É justamente Quem não está atrás Do simulado É justamente Quem não treina a peça E a fala É sempre a mesma Ah Tenho dificuldade De me expressar E tudo mais Faz o seguinte Pega o papel aqui Só começa Começa Exato E eu sempre digo Pega uma determinada situação Um exemplo Que eu sempre dou Em sala de aula O pessoal pergunta Fala Para o professor Não entendi muito bem Aqui Um instituto Do direito Tipo Legítimo Não entendi muito bem E tudo mais Fala para mim O que você entende De legítimo A defesa Aí a pessoa começa A falar 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 Então É só você escrever A mesma coisa que você acabou de falar É isso Exatamente Cara Assim Eu fico pensando A gente vai entregar Para os alunos Só para vocês saberem A gente vai entregar para vocês Um material que vai ter Todas as peças Que já caíram na prova do AB Todas E todas as questões Que já caíram na prova do AB Então Se você resolver Todas as peças Se você resolver Todas as questões E cara Você não precisa nem de muito tempo Para fazer isso não Se você resolver Todas as peças Todas as questões Você vai começar No meio das suas resoluções Você vai começar a perceber O tanto que elas se repetem As questões Elas são repetidas Na maioria das vezes Que é uma questão Que já caiu Um assunto que já foi cobrado Então Assim Uma coisa Você errar um assunto Que está sendo cobrado Pela primeira vez Uma novidade Você não lembrou ali Agora Uma questão Que já caiu várias vezes E você errar Cara Isso é imperdoável É você jogar ponto fora Então Quando o examinador Coloca uma questão De um assunto repetido Ele está te dando ponto Ali Então Cara Nosso curso Mais uma coisa Que vai ter então Uma lista Um material completo Com todas as peças Anteriores de penal Todas as questões Anteriores de penal Que já caíram Na prova do AB Para que é isso? Para que você treine Em casa Então Além Olha o tanto de treino Além do simulado Não é isso? O pessoal vai ter Todas essas peças E todas essas questões Nas questões Inclusive Eu tive o trabalho De dividir por assunto As questões Então Tu vai estudar recursos Aí tu vai fazer As questões de recursos Aí tu vai estudar lá Comunicação dos atos processuais Vai fazer questões só De comunicação dos atos processuais Você vai estudar Suspensão condicional do processo Vai fazer questões só De suspensão condicional do processo A lei Maria da Penha Questões só De lei de Maria da Penha E aí você vai perceber Quando você Agrupa as questões Por assunto Você percebe Como eles se repetem Você fala Pega todas as questões De lei Maria da Penha Que já caíram na segunda fase Do A B Todas são iguais Caiu a mesma questão Três vezes A mesma Inclusive em exames recentes Três vezes A mesma Igual Idêntica a questão Mesma resposta Mesmo artigo Igual Você vê Uma pessoa que treinou Aquilo ali Com certeza Quando ela olhou a prova Falou Pô já fiz essa questão aqui Já fiz Então a pessoa que não treinou Já saiu atrás Dessa situação E vendo isso Você consegue perceber Que você recebe Um recado implícito Qual é o recado Que você recebe Ah bom Eu vou pegar Por exemplo Questões de transação penal Vou pegar Questões por exemplo Lá sobre Situação da Das hipóteses De rejeição da denúncia Por exemplo Bom Rejeição da denúncia Eu já vi aqui Que a FGV Cobrou seis vezes Mas aí Sobre transação penal Ela só cobrou três O que isso quer dizer Que bom Tem alguns assuntos Que são mais incidentes Do que os outros Com certeza Pela própria apostila Você vê isso E aí Você entra agora Ainda bem que você Pega esse gancho A gente No curso Vai ter essa parte Das peças Com o Gusmão E vai ter a parte Das questões Comigo Então O que você vai ver Comigo Você vai ver As questões E meio que o recheio Da peça É o que você viu comigo A gente vai estudar Direito penal e processo penal Só que aí você vai falar assim Poxa, mas Nessas aulas Não tem como eu dar tudo De penal e de processo penal Como é que eu faço Para guiar Qual assunto eu vou dar Nas aulas O que o Gusmão Acabou de falar Eu pego quais são os assuntos Que mais foram cobrados Na prova do AB Esses a gente vai explicar Ele todinho Para vocês Ainda vou resolver As questões na sala Então O objetivo é Se Quando eu cair de novo Esses assuntos Que sempre caem Você vai estar Já cansado De estudar esse assunto Esse é o nosso objetivo Então Cara Olha o tanto de coisa De informação Sobre o curso Que a gente está te passando E nada disso é feito Por acaso Né Gusmão A gente Eu e o Gusmão Somos pessoas Pessoal Que a gente faz Prova de concurso E você pode falar assim Ah mas prova de concurso Não é a prova do AB A gente já fez a prova do AB também Só que prova de concurso É tudo igual A ideia da prova É igual A ideia do estudo É a mesma Então Como é que eu estudo Para as provas Que eu faço Eu faço questões anteriores Para ver como é Você na faculdade Não fez isso? Você na faculdade Vai fazer uma prova Lá de constitucional Você não falava com o pessoal Do semestre de cima Assim Pô você não tem as provas antigas Não para ver como é que ele cobra Deixa eu ver como é que foram as questões Você não faz isso na faculdade Você tem que fazer senão AB É a mesma coisa Então a mesma pessoa Que fez o exame X Vai fazer o exame X mais 1 É o mesmo examinador Então você vai ter uma noção De como é que ele cobra Na prova dele Cara Você começa a entender A linguagem do examinador Quando você faz muitas questões Então você vai começar A entender Falar cara Toda vez que ele fala assim Ele quer assado Toda vez que ele fala assado Ele quer assim Isso você só aprende como? Treinando Fazendo várias vezes Então A gente já passa Muitas vezes por isso Se tem uma coisa Que a gente sabe fazer É prova Prova Então O nosso objetivo É passar tudo isso Para vocês no curso É pegar tudo o que a gente Aprendeu Nesses anos todos São vários anos Fazendo prova E passar para vocês Um exemplo Cara É o espelho Olha só Você vai fazer peça Como é que você vai treinar Para peça? Você vai pegar a questão Vai resolver a questão E você vai ler os espelhos Cara Você tem que ler o espelho Porque o espelho Ele te fala O que que pontua Naquela questão ali O que que vai pontuar Naquela peça Só pontua isso Pontua isso Se tu pega todos os espelhos E coloca um do lado do outro Você vai ver que tem coisas Que pontuam em todas as peças Que é o que o Gusmão fala Que é o ponto Que ele está te dando Não é não? Fala aí Eu sempre falo Da pontuação grátis Exatamente As peças Elas tem uma pontuação grátis Então coisas como Por exemplo O endereçamento Nos últimos exames Nos últimos três exames Mais ou menos Não mais do que isso Bastante Sei lá Nos últimos dez exames A FGV tem trazido Qual é o juízo Que o processo está correndo Já não enunciado Basta você copiar E colocar lá Só isso Ponto grátis Ponto grátis Poxa Aí você vai colocar Por exemplo A questão do fundamento da peça O fundamento da peça A gente tem aproximadamente Sete peças mais incidentes Oito peças mais incidentes Em processo penal Se você está com todas Marcadas de azul Não tem jeito De você errar Não tem jeito Você saber o cabimento Do recurso Ah beleza O cabimento da peça São pontuações grátis Lá no finalzinho Por exemplo A FGV te cobra O prazo E te cobra Só aquele fecho Nesses termos Pede deferimento E tal Vale zero um Só para colocar isso lá Grátis O que eu estou querendo dizer Se a sua peça Ela começa Ela vale cinco Para você Você já começa Tendo que correr atrás De o que? De uns quatro pontos seis Porque zero quatro Aproximadamente Eu sempre mostro para os alunos Zero quatro São coisas que você Já tem Que é a pontuação grátis O examinador já botou lá E falou Esse daqui Em outras palavras Eu falo para o pessoal O seguinte Tem certos pontos aqui Da sua peça Que eu não aceito Você errar Não aceito Você erra outra coisa Mas isso aqui não O endereçamento É um dele Está escrito Está escrito É muita É falta É muita falta de atenção A pessoa chegar E falar Poxa Cadê o endereçamento Está aí Está escrito Pois é E aí Como é que Cara Olha só Como é que é lindo Como é que a pessoa Treina isso Cara Vendo o espelho Meu irmão Pega o espelho E olha o espelho E fala Ah é assim O que ele queria que falasse Nessa prova Ele queria que falasse isso Olha essa outra aqui Ah ele queria que falasse isso Olha essa outra aqui Aí você começa a entender O que ele quer que você fale E cara Isso serve para a peça E serve para as questões E aí A partir dessa próxima turma nossa Esse próximo curso Que a gente vai fazer Eu vou fazer um negócio Que é um pouco diferente Que é um passo a passo De como estudar Para as questões Porque eu estou percebendo Que o pessoal está sambando Nas questões E está sambando Não é porque as questões São difíceis de fazer É porque as pessoas Ficam meio perdidas Quando a gente faz a questão E às vezes tem algumas Algumas coisas assim Que são fundamentais Para resolver aquela questão Que a pessoa acaba deixando de lado E aí ela perde alguns pontos Que no final fazem falta Então Um dos pontos que eu vou trazer Nesse passo a passo É o estudo do espelho Das questões Porque as pessoas Elas sabem Às vezes elas olham a questão Elas sabem a resposta Só que elas não sabem Como escrever essa resposta De forma que pontue Então assim Cara eu sei tudo Sobre esse assunto aqui Beleza escreve Ele escreve Só que ele não escreve O que está no espelho Ele escreve tudo Menos o que está no espelho Ele não pontua O que não quer dizer Que está errado Exatamente Mas está até certo Está até certo Mas não era o que ele queria Que você escrevesse Então como é que você faz Para saber O que o examinador Queria que eu escrevesse aqui Espelho E aí o espelho Ele te mostra De maneira bem clara Você pega todos os espelhos Para os últimos 10 anos De UAB Ele te mostra De forma bem clara Como é que era Para você responder Aquela questão Se ele faz uma pergunta Que a resposta é sim ou não Eu boto sim ou não Na resposta Cara quantos artigos Eu vou mencionar Na minha resposta Tudo isso cara A gente vai aprender Nesse curso Entendeu Então eu tenho assim Metade de uma aula Vai ser só para passar Esses bisus De responder questões De ser objetivo Nas questões E tal Como é que você faz Para analisar isso Analisar aquilo O que era para responder Como que responde Que artigo que cita Como é que começa Como é que termina a resposta Entendeu Então isso é uma novidade Que vai vir nesse curso agora Por que E eu trouxe essa novidade Porque eu vi que realmente Cara Só passar o assunto Para o pessoal Falar para eles treinarem Dar a lista de questões Não sei o que Mesmo assim Tem gente reprovando Por causa das questões Então o que eu fiz Pronto Criei um passo a passo Para as questões Para o pessoal Não perder ponto Grátis Nas questões Entendeu E aí cara Eu acho que o nosso curso E aí acho que Duas coisas importantes Tudo isso que a gente está falando aqui Talvez possa ser resumido Em uma palavra Não dá Para você ir Para a sua prova Sem fazer uma estratégia Estratégia Como assim Como é que eu vou fazer A minha estratégia Ah beleza Eu estou preparado Para fazer as questões Eu estou preparado Para fazer a peça Beleza A cenoura já vai trazer A novidade aí Na situação das questões Que é fazer um scriptzinho mesmo Exatamente Como que eu saio Do zero da questão Até a resposta Exatamente Certo Que é uma coisa Que vai acontecer Igualzinho Em relação às peças Como é que eu saio Do zero na minha peça Para eu chegar Até a minha peça De pontuação boa Né Uma peça que me deixa O suficiente de pontos aí E você tem que pensar O seguinte Bom A minha prova Dividida em duas partes Isso aqui faz parte Da estratégia Faz parte da ideia Da estratégia Minha prova É dividida em duas partes Eu vou ter uma peça aqui Que vai me valer cinco E vou ter outras quatro questões Que também vão valer cinco Se eu gabaritar só uma Ou só a outra Eu não passo Exatamente Eu vou ter que fazer Um esforço conjunto Exatamente Pensar estrategicamente E quando você olha Para uma situação dessa Fala Bom O que eu vou fazer Estratégia Seja esperto Eu sempre costumo falar Não usa a cabeça Só para separar a orelha Não Usa para pensar Não é isso? Abrir lá Bom Se eu de repente Conseguir ir melhor Nas minhas questões Eu posso reduzir O meu esforço Na peça E vice-versa Do mesmo jeito A peça Conseguir ir melhor Na peça Bom De repente Nas questões Não precisa de tanta pontuação Você precisa de seis 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 é dez Conseguir seis Conseguir dez Tanto faz Porque você não pode Conseguir cinco vírgula nove Entendeu? O seis tem que rolar De qualquer jeito Isso tudo Faz parte da estratégia Meu vadimeco Bem marcado Meu tempo Bem gerido O pensamento Sobre a questão Da pontuação De ver como é que eu vou fazer Para poder conseguir A melhor pontuação Como é que eu vou trabalhar Aqui na hora De fazer minha questão Como é que eu vou fazer Aqui de repente Um esqueleto rápido Sobre ela Que eu catalogo As informações Que eu preciso Acho que esse talvez Seja um outro segredo Também Que eu vejo Bastante forte Para a questão da peça Você pegar E fazer um esqueleto básico Vamos falar Vou citar aqui Um erro amador Totalmente amador Que é Vou fazer minha peça Você falou Estou verdinho Na prova ainda E tal Maravilha Vai fazer sua peça Aí você começa Fazendo rascunho Exatamente Já a ideia é a seguinte Quem faz rascunho Reprova Fez rascunho Reprovou É fatal Fazer rascunho Não dá tempo De fazer rascunho Não dá Mas se você pegar E falar Bom deixa eu catar aqui O endereçamento Qual é a peça O fundamento Quais as teses Já com os artigos Estrutura da peça Pronto Escreve a estrutura da peça Direitinho Quer coisa que em minutos Você faz ali Pronto Assim Você vai lendo O texto lá E já vai marcando Isso aqui É uma preliminar Isso aqui Vou botar aqui Isso aqui é a fundamentação Isso aqui pronto Acabei É a estrutura Vamos lá Primeiro ponto da peça Vou falar sobre o endereçamento Segundo ponto Fazer o cabeçalho ali Vou fazer não sei o que Depois eu falo aqui Dos fatos Depois falo não sei o que Depois falo não sei o que Estruturei ela no rascunho ali Estruturei só tópicos Pronto Agora você vai começar a escrever Usando o Wadmeck Usando a sua estrutura Cara Não tem erro Fazendo assim Não tem Porque se você for escrevendo também Sem estruturar Ah não vou fazer rascunho Porque não dá tempo Você vai escrevendo direto lá Você vai deixar passar alguma coisa Então cara Se você precisar voltar Você não tem espaço Pois é Então É igual no computador Você vai lá Só bota o mouse lá E digita antes Não tem como Então o que você tem que fazer Nesse seu esqueleto Já coloca todos os artigos Que você vai ter que mencionar Já coloca tudo Que você vai ter que escrever Ó vou falar sobre esse ponto Vou falar sobre isso Vou falar sobre isso Artigo tal Artigo tal Artigo tal Vou fundamentar isso Vou fundamentar isso Artigo tal Artigo tal Vou falar isso Vou falar isso Artigo tal Artigo tal Pronto A partir de então É só escrever E aí Ah professor Quanto tempo eu posso perder Fazendo a estrutura Da peça Treina Para você saber Não sei Quanto tempo você vai demorar Para escrever a peça Quanto tempo você vai demorar Para fazer Você vai aprender treinando Então treinando Se você demorar uma hora Para fazer isso E você conseguir terminar O seu simulado Fala Pô uma hora está bom Para fazer Treinando Demorei uma hora Faltou tempo lá Então uma hora está muito Tem que diminuir um pouco Faz em meia hora Faz em 40 minutos Então treinando Você vai descobrir É isso aí Mas isso aí que você falou Cara é sensacional Todas as provas Que eu sempre Que eu fiz na vida Foi assim Peça discursiva Você faz a estruturinha básica Bota tudo que tem ali E depois você vai fazer A resposta Sem fazer Rascunho Porque se você fizer rascunho Fatal Reprova Reprova Que é a mesma forma Que eu faço prova também Vou fazer minhas provas discursivas Já coloco ali Tudo organizado E tudo mais E detalhe importante Nas provas Que a gente costuma fazer Por aí Não pode levar Rodmeco não Exatamente Você tem que fazer De cabeça mesmo Então assim Já coloca ali Tudo organizado Na hora que eu vou escrever Inclusive o raciocínio Está até pronto Ele simplesmente flui Exato Você começa a escrever lá O raciocínio Simplesmente flui Exato Só flui Só isso Cara Eu acho que A gente falou bastante coisa Não falou? Falou Eu acho que Olha só Pessoal Para fechar aqui Eu não perderia o nosso curso Não Para fechar esse bate-papo aqui Nosso curso vai começar agora Dia 8 de abril A gente está esperando vocês No curso A gente está Cada vez mais Com mais material Com mais conteúdo Para passar para vocês Com mais estratégias Para passar para vocês Então eu tenho certeza Que essa próxima turma Vai ser uma turma Totalmente diferente De todas as outras Que a gente já teve Totalmente diferente Seja pelo novo momento Que a gente está tendo Na própria prova da OAB A gente está vendo As provas que estão Vendo diferentes As últimas Então a gente está Com o curso também Já mais voltado Para essas provas Seja pela nossa Própria preparação Cada vez mais Cada turma nova A gente está muito mais Preparado do que Na outra turma A gente está muito mais Preparado Então eu espero muito Que vocês entendam A importância desse curso Para a prova de vocês Tem gente que Não precisa do curso Não consigo estudar Sozinho em casa Você pode conseguir mesmo Mas o curso Ele vai te fazer Ganhar muito tempo Muito tempo Você vai ganhar tempo Porque você vai aprender Coisas que você não vai Aprender sozinho Na sua casa Beleza? Então fica o convite Darão, Gusmão É isso aí A gente está Eu falei Vocês têm Dia 8 agora Eu sei que vai fazer A segunda fase Em penal Já tem um encontro Marcado com a gente Aqui na Uniprocessos A gente já está Esperando vocês aqui Já estamos aí Com gosto de gás E doido para começar Desde a hora Para levar vocês Para aprovação E vem para o time Vem para cá Aqui tem Pessoal Com isso A gente vai encerrando O nosso bate-papo Agradecer o Gusmão Pô, cara Só dica preciosa Dica maravilhosa É um prazer enorme Dividir a turma Da segunda fase Com o Gusmão A gente Sempre dividiu Essa turma Da segunda fase Aqui no Processos E sempre deu certo Uma coisa que vem funcionando Essa divisão De peças e questões Justamente porque a prova Tem essa própria divisão Também E fica o convite Para você aqui De 8 de abril Começar com a gente Na nossa segunda fase Para a gente levar Até a sua aprovação Te dar Todos os instrumentos Que você vai precisar Para na hora da prova Você conseguir fazer Uma boa prova E conseguir passar Beleza? Isso aí OAB não tem mistério Tem curso Tem curso É aqui no Único Processo Tem pra cá A gente espera Valeu Até mais É aqui no Único Processo